O papo é reto, aqui não tem bobo, dá um grito aí só que tem amigo bobo Agora pra ficar gostoso, Hermínio Félix, Bonte do Serrote A galera que é favela, a galera que representa, vai tirar a camisa Quem não tirar a camisa vai ficar um ano sem fazer amor Que eu quero ver o canal representando Tira a camisa Eu vim de Salvador E essa cidade abraçou meu trabalho E eu tenho a agradecer a cada um de vocês que tá aqui embaixo, de verdade Mas eu só quero é ser feliz O que eu quero é ser feliz E poder me orgulhar E poder me orgulhar Porque o homem pensou Eu disse, eu sou um bom de quem balança a massa toda Eu sou um bom de quem balança a multidão Eu sou um bom de quem balança a multidão Eu sou um bom de quem balança a multidão E eu sou um bom de quem balança a multidão Geral, Geral, Geral Ô, Nalinha, eu quero te ver contente Eu sou um bom de quem balança a multidão Na sua pessoa tu sabe que é legal Porque aqui na favela Quem tirou a camisa levanta a camisa Quem tirou a camisa levanta a camisa Quem tirou a camisa levanta a camisa Geral, 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 liga a luz Liga a luz Geral, do meu comando Eu fui Eu fui E fudeu E amigo apareceu E fudeu E amigo apareceu Quem gosta da pulsaria Dá um grito Um, dois Vamos nessa bola Mas Tu Um 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 Vamos lá!